Vamos pegar a reposição Sua força ta caindo gringor Caso você não tenha percebido ainda Ta ok Ele vai atacar o Manfred Que tava em marcha e vai recuar todo mundo Tudo isso que ele fez de exército Se mexendo foi só pra atacar o Manfred Nossa ele tinha mais um exército aqui ainda Se ele quisesse esperar mais um turno E ser maldito, tava ferrado Ta todo exército no norte Posso fazer a festa ali embaixo Silvani acelera que os cara vai demorar Cabal não ta correndo que é muito bom Talvez eu consiga finalizar ele no próximo turno O Trog veio pra cima dos herpes de espectros Só com salteadores Não muitos campeões e dois Trolls Ok vamos lá Ok Vamos colocar aqui os espectros na frente Se não tem que esperar eles virem até a gente A gente vai até eles O Gogo fica no meio dos espectros O Gogo fica no meio dos espectros O Dragão aqui Todos vocês aqui juntinhos Vamos Rodore Gold Obrigado pelo follow Seja muito bem vindo aí a sexta-feira 13 vampirica Parte 1 né Porque vai ter outra live na sexta-feira 13 mas Hoje é da madrugada Quer dizer agora Pega esse salteadores tão isolado aqui Pega esses salteadores tão isolados aqui Vocês podem se jogando aqui Nessa galera Espero que vocês conseguem brigar com isso aqui de boa Vem aqui vocês Vem aqui vocês Vem pra cá Vem aqui Só Gasparzinho Esse exército aqui é tematizado espectro Eu adoro fazer exército tematizado aqui nesse canal Para as facções Ok Estão vindo lá os Gasparzinhos montados Estão vindo lá Estão vindo lá Estão vindo lá Está meio longe Called Ataquei Só que vai adorá-lo Atacando os Trolls das neves aqui Muito bem Tudo deve morrer O cabala? Todo mundo na território ainda, talvez sobra Depois a gente invoca o zumbi também Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Isso não foi dito! Vou voltar para ele! Eu não estou a ter o seu lugar! Não se preocupe! Não! Não! Eu estou a ter o seu lugar! Não fique à vontade! Não! Não! Ele voltou só que eu mandei a perseguir Malditos Vai atirar pela liderança daqueles Trolls de Beelies E Edward vai caçar ali o Mago também Pra parar de tomar magia Sai de perto do Trolls de vocês O que é que tem na bala, viu? Caralho A coroa do comando Faz sentido Ia ser um problema derrubar ele Tá, persegue o máximo e ele deixa no saco de novo Exército Gasparzinho Wings Como é que eu não consigo clicar no Trolls? O bicho é gigante Aí foi Quatro ali Só vou machucar o Trolls para não vir um senhor de vida cheia No momento que ele estava terminando minha frase o Trolls morreu e ele estava de vida cheia Mas ok, segue o jogo Eu acho que o Cabala está em guerra com o nosso zumbi de novo Aí eles vieram até com a gente Eu imaginei que você ia fazer isso A eco de Helbras Bom, vamos lá Batalha contra o Caos O mesmo exército que a gente estava antes E eu vou aproveitar agora e dar um tempo para invocar zumbi Salvou? Tá prestando atenção Vamos lá Meu caro campeão de Zlanesh Tá, vamos esperar aqui atrás eles chegarem Enquanto eu invoco zumbis Para evitar machucar muito o exército Eu vou fazer franceses Estava acompanhando pelo YouTube o que aconteceu desde o episódio 10 Vixe, tá longe, hein Tá longe do episódio 10 Para você ver, nem eu sei o que aconteceu no episódio 10 Eu realmente não sei Porque já faz o tempo que eu editei Tá, espero esconder aqui vocês Acho que no episódio 10 eu estava brigando com os rindos fruteiriços Era isso? Ou com os anões Eu estava começando a brigar com os anões Pegar com a capital deles Acho que era isso, não era? Se a gente tiver zumbi suficiente, a gente avança Então desde que a gente pegou a cidade dos anões, a gente avançou para o resto do império, destruímos o império, basicamente, resumindo E o Gríngor está com a gente, e agora a gente está em guerra com o Gríngor, basicamente Mas recomendo você assistir Sem querer assim falar para você assistir os vídeos, mas já falando, se estiver aí fazendo nada, deixa de fundo lá Vários zumbizinhos para deixar eles bastante ocupados com a cavalaria, enquanto a gente bate no resto Tá, vamos pegar esses cavaleiros aqui, que eles já vão revelar a gente em 3, 2, 1... Revelou Revelou O cara mandou um Vortex aqui, nossa! O que é isso? Nunca vi essa magia! Foda! Gostei! Caralho, o que foi isso que ele jogou em mim ali, velho! O cara me prendeu, velho! Ok, eles morderam a isca aqui! Nunca mais vou embora! Vou pegar essa galera dos espelhos... Pode pegar o braço dele, o cara sumiu, velho, ali, tem mais da perdição aqui nesse O cara é forte, velho. Morte, mortos, morte, morte! Morte, mortos, morte! A gente cercou os Cavaleiros do Caosk deles de formas incríveis, boa sorte pra eles. Objetos ali vocês conseguem pegar, vai lá. Nossa, foi o meu general ali. Vamos lá, nossa! Olha ele, nossa! O cara é forte, velho. Ah, tem um soco por causa da terra... Essas crias do caos vai ser de verdade difícil de bater... Vocês vêm para cá, precisam ser finquem... Vocês saem daí... Nossa, ele perdeu todo mundo... O sopro da vida está curando a galera... Ok, vamos começar... Eu queria que eles tivessem virado em mim, mas tudo bem... Vou tentar pegar a janela dele aí... Acho que a gente vai servir essa batalha em mim... Meu droga, ele me ferrou... Precisava estar com o exército de vida cheia... Não consigo perseguir o cara aqui... Morre... O caos está quase morto... Finalmente faltam duas... Falta uma... Falta uma... E... Vampire Lord... Mordidinha... Mais um One Taps... Para a gente matar ele... A gente perdeu a cavala inteira... Eu me pergunto... Ae, agora vai... Mordidinha... Nice... Eu estou morto... Agora vamos voltar lá que você ainda tem sopro para usar... Mais um... Nossa! Então voltar você aqui! Nossa! Vai todo mim fantasia! A situação é triste! Confio que o Gobbo vai carregar a gente O Gobbo e Edward Cullen vão carregar o exército dos caras Confio demais, eles não tem dano perfurante Mas eles tem dano mágico Por causa do senhor deles pra gente Aí complica tudo Enxerga-se Arreme seu pedaço Com duro A noite vem Não estamos mortos Não estamos mortos Eu espero aquela galera chegar ali e persegue. Persegue, persegue. Leve todos ali até a linha. Gol pode ir para outro grupo aqui. Se a gente sair vivo disso aqui ainda vai ser um milagre de Nagashi. Daqui a pouco eu mando outra cura aí nos nossos cavalinhos. Tá, persegue essa galera aqui. Correu, persegue a cavalaria. É assim que a gente vai ganhar aqui. Cada um segurando o seu grupo ali, suave. Perdi bastante gente? Perdi, me arrependo. A gente é mais rápido que eles também. Sem preocupações. Daqui a pouco eu já vou mandar outra cura aqui nessa galera. Para ele estancar mais. O cap de cura dele está... É, esse aqui já atingiu o máximo. Dá para curar. No caso esse aqui já atingiu o máximo que eu falei, né? Então não muda tanto. Isso vai ajudar a recuperar um pouquinho das unidades aqui. E por isso sempre caga um herói na batalha, gente. Porque olha... Se não tivesse o Golbo aqui para dar uma força... Acabou, velho. Ganhamos, velho. Cê é louco, mano. Vamo, time! Cê é louco, caralho. Vai mexer comigo, mano? Os caras sabem que não aguentam, mano. Pode perseguir o máximo aí. Porque a gente vai ter que lutar de novo contra eles para matar a facção. Mas a parte boa é que a gente conseguiu derrotar o único exército que eles tinham. Onze, dez, seis, cinco... Só mais dois para garantir, velho. Quatro... Aí. Beleza. A gente tá na mata cavada, mas acho que tá tudo ok. Vamo pegar a reposição aí. Algumas unidades voltaram. Essas aqui estão com a barrinha ali para ganhar a reposição que cês tão vendo. Então, ótimo. Consegui usei botar para correr. Essa galera de Tzente. Impéres Trigoe. Eu aceito fazer a linha assim. Qualquer inimigo aí da... Por enquanto a gente pode fazer a linha, né? Vamo sair no futuro que nos aguarda. Tem esse exército aqui ainda da conquista de Vashinar, que pode me incomodar em algum lugar aí. Se eu não tomar cuidado. Colheita do pesadelo. Contempla os ceifadores. Invocados de seus túmulos para se encarregarem do fim de todos os mortais. Muita a força em 15% dos nossos espíritos. Tambor de batalha. Tambor de batalha. Tambor que prove o tempo da guerra. Ele dá uns bônus para as unidades aí. Veio para o Ainz O'Gol. Que é bom. Que dá bastante bônus. Opa. Peraí que pulei o tambor do cara. Quero tanto evento que eu sempre pulo alguma coisa. Te ganhei o caçador de trolls Uma anomalia entre sua espécie Troga é epítome da sacacidade E ele não ficará caído por muito tempo Derrotou o Trog Bônus contra grandes mais 15 Força da arma mais 3% Coletor de flores Ó lindas flores que você tem aqui Se importa de os pedindo emprestado? Ah, deixa pra lá Você ainda está dormindo Derrotou a eco de Helbras Reposição mais 10% para o exército Tá, ok, muito bom, tá? Reposição pra vampiro é... Algo muito bom Tá, a gente tem essa cidade aqui do Trog Pra pegar Devastar, eu não vou pegar Delivera-a para mim Delivera-a para mim Achei que a invasão do Carlos ia vir Agora que eu destruí a facção dele Mas acho que Ter esse senhor lendário spawnando no turno 1 Não ajuda a fazer a invasão acontecer Edward coloca aqui Buffar ainda mais espíritos Globo subiu de level Armadura Tem totem aqui A gente já aproveita que tem o totem Não tem espíritos Mas a manufra de você gastou o totem Como você pôde Bom, o mecanismo morto é fantasma Eu não tinha um Vou ter que encher de qualquer coisa aqui Para atacar eles E se eu vier para cá? Aqui sim É isso, basicamente Poderia encher de outra coisa aqui Para terminar de atacar eles Vou ter que encher de outra coisa aqui Vou fazer ele Depois eu tiro essa galera Vou ataca aqui o O cara de tizente Eu vou perder a humanidade com certeza aqui Mas eu não vou lutar porque não tem ninguém Isso aqui pode colocar para o outro negócio aqui Cabalo do caos Cabo Aqui pode colocar Sopro da morte O gobo Força da arma Termina de matar Opa Mata essas reservas aqui Sim, os vampiros se tornaram a defesa contra o caos Nessa campanha Para você ver Coloca reserva de meios de magia Eu não vou conseguir atacar nesse turn Porque eu não tenho movimento Então Só me respirar Pacientemente Se eu conseguir Vir para o território do aliado Não dá para ir para o exército Vem aqui para ir para o exército A gente pega o Ponta das Escombras No próximo turno Ok Mais uma facção do caos Já está Top Você já foi Michel Temer Chegamos aí Peguei um monte Chifre sangrento Para aí que a gente já luta Que a gente vai ter que lutar Gárgula Pegue a cidade aqui Passando a velocidade O líquido azul nessa pequena garrafa Bençoa aquele que eu bebo Com lampejo de velocidade Preternatural Nice Pode colocar esse negócio aqui Aqui também Tira esse daqui Até o espírito que level 20 Tá Põe em gás de morcaim agora Algumas raças se recusam Estão sendo aniquiladas Mesmo que a vingança Contra os algodzes Através dos séculos É uma skill aí Que dá 50% De dano perfurante Para as armas Muito bom Agora vai ser Meia hora colocando ponto Para vocês aqui Porque vocês ganharam a batalha E meu nariz voltou A ficar ruim Gabenon vem imortalidade Gabriel imortalidade Aqui Andri imortalidade Gotrek investida João investida Edu master Escudo corpo a corpo Liderança Vida Ninja Reverso Investida Investida E raiz Ok Tá Recuperamos aí A cidade dos anões Que a gente tinha perdido Para os orcs Não vamos deixar acontecer De novo Se possível Vamos pegando Tudo que eles pegaram Da gente aqui De baixo Para cima Esse aqui Dos tambores Pode colocar Isso tem que ser Para a comunidade Não vai adiantar Muito é isso Por que que meu nariz Voltou a ficar ruim Que droga A única parte ruim É que a cada resolução Automática A gente toma Aquele Level up em massa Mag Mag Liberança Nicolás Investida Outro aqui Investida Mago Reconhecimento Luiz Pode ser aqui Investida Força Força Da arma Muito level up Socorro Socorro Neto Coloca Investida E aqui Vamos entrar ainda Eu vou Ufa Você tenta ganhar Mais um Beijo de sangue Para a gente Aí Fracassou Mais um Level Então Tá bom A gente Alcance Pinhasco Negro Alcance Perfeito Meu plano Emvolver Atacar Pinhasco Negro Conor, destrói o que você quer! Dança, macabre! Perturbar magia... Você vai ser útil ainda! Aqui agora a gente pode colocar... Dano perfurante para o morcego, não! Mano atenção reduzido no preciso... Melhorar a terra e o espírito... Renda gerada... Parece que vai melhorar os horrores da cripta... Destrói eles! Conta com o parte dentes... É, parte dentes para um vampiro é um problema... A gente pode colocar esse parte aqui... E vocês... Espera aqui... Os ovos da floresta eu não destruí porque é muita dor de cabeça andar lá e... Veio muitas outras guerras mais importantes no caminho... Eu só dei uma pilhada lá que eu acho que... Acho que já deve ter acontecido... No momento que eu estou jogando isso aqui... No YouTube... É só isso... Eles ficam muito defensivos... Eles não gostam de sair de lá mesmo... Não... Não... Não, não. Hum, tem alguém jogando magia na gente. Magia! Eu vou! Eu perdoo por magia. Seja rápido, o tempo é em manhã. Nós somos imortais! Minha magia! Ampire! Ampire! Seja rápido! Cláudia! Cláudia! Use-me! Não, o gigante esqueleto é literalmente o nome da unidade dele. Esqueleto Giant! Você acha que um vampiro vai ver um esqueleto, um gigante caído no chão e vai falar assim? Hum, eu devia reanimar isso! Uma coisa que o homem tem até o momento. Maul, o que é um homem? Quem diz? Apenas é! Apesar de uma vez, nós somos o novo ordem! Nós somos o novo ordem! Próximo, marcha! Próximo, marcha! Pagando, salvei! . . . Está no esforço! Não! 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 Se você não é esforço! Abre a Isabela! Abre a sua vida! Chama o Ark ali, vamos pegar ele Se deixar também depende muito do seu level, né Rodore? O Mask deixar você reanimar um exército tem que ser level muito alto de Necromancer E depende muito do contexto da história também, senão você fica muito roubado Nós somos a nova ordem! A ordem! Eu vou dar medo desse jovem aqui, para que ela me zumbiça Porque sim Especie de suicidão Vai, acabou Sei lá, deve ter Vou ocupar aqui Tira esse daqui Espada do signo dourado Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Há uma penada Esse aqui eu já peguei várias vezes, violador também Sim, eu peguei o O Dungeon 3 Põe esse daqui Ordem pública Decreto corrupção Estamos construindo bastante negócio para... Esse aqui eu vou tirar Tem bastante negócio de corrupção Esse aqui que eu parei isso vem até aqui, né? Doida pela mina? É Preciso tirar o movimento dos caras aqui também O que é que falta? O que é que falta? Ah sim Pode controlar essa aqui Máquina Vamos lá Pegar uma das dados importantes aí do gringor Pele de fé Vamos ver Tá, coloco vocês aqui Meus voadores Fiquem junto aqui Meus monstrinhos Vou quebrar o portão No Brasil Deixa as luminárias Elas vão dar mais dano O resto Só se aproxima Oxe oxe! Oxe! Caraca, como é que você lançou um rebanho daqui, velho? Ah, mandou um super lançado Essa aqui é história de vídeo só em off, velho, é muita zona multiplayer, entender a história Caraca, como é que você... Bambianas? Oxi! Minha carruagem entrou lá sozinha Sai da carruagem Esqueletos são chamados de Steve? Ué? Ué? Por que Steve? Olá chefão dos orques negros Eita pô, churrou uns carnes que saiu daqui Mas é só questão de você conversar com seu mestre Rodorello, explicar porque que você quer animar esse exército de mortos-vivos aí e... Porque você consegue fazer isso basicamente Se ele ficar convencido e falar ok, tudo bem, pode invocar Só por exército pra vocês brigarem? Ah tem uns orques ali Só por exército pra vocês brigarem? Ah tem uns orques ali Já valei os mortos fodas Já valei os mortos fodas Destrói 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 O negócio que o Karn só dá um pulo mega slow motion Chegou um gigante no portão agora também Mano, o que que você veio matar aqui velho? Nossa, o cara suicidou meus vans espíritos cara Qual que é a lógica de você jogar os vans espíritos desse jeito velho? Não tem nenhuma... Dê ânimo M까minister Dê ânimo O que que eu voci Fische A Escolar Parcer Armo O que você jogou para se matar agora? Os Cavaleiros Negros Beleza matamos ai o maldito do O maldito do Da Aranha N'Aknarok Vindo os Cavaleiros ai a gente levantaria, mas é os Cavalos Sangrentos então eles conseguem brigar com o que tiver vindo em cima deles também Deixa eu ver esses Javaleiros aqui mal intencionados Pelo amor! Nós somos! Acho que acabou Perdi os Vasbitos que o cara matou Dread lord O cara conseguiu matar até o meu general, velho, como que você fez isso? Aí a máquina mandou a play, velho Ok, pregamento da proteção No pregamento da proteção eu desenho o HUD de um escudo de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido Tá Vou ter que achar um totem pra recuperar o que eu perdi Se bem que isso aqui vai aumentar a coisa de espectro Hum... Próximo eu vou ser tão poderoso O que é que você vai? Tá Eu já peguei pro outro as garras de Morkheim, acho que você pode pegar uma audição de Vorag Vamos fazer isso Vorag, Dente Sangrento, jurou reconstruir estrigos e vingar-se dos destruidores dessa terra Ahn... o Alak já mexeu em você Edward já também Michelle já Gárgula já Você tá parado aí que é... Porque assim... Vocês já se mexeram também Todo o exército de heróis aí Shaltyr Continua vindo pra Zulfbar Ah, e tem o... O conflito que eu estou aqui em cima, né? Do que fazer Elas meio que falei que eu ia esperar aqui nessa tarde, né? Ok, vamos passar o turno e ver aí o que o Gringor faz Eu não vou te perdoar Vamos olhar aqui, ver aqui, ó Nessa região Tá vindo lá das ilhas de Agra F Na garonde deve estar pegando fogo lá pra ele estar aqui Ou a mãe dele tá enchendo o saco dele, ele só quis correr Os vampiros me fazem querer jogar vampiro à máscara Eu joguei uma vez só o vampiro à máscara e nem durou tanto tempo a mesa, velho Eu tinha feito um médico lá, mas eu nem sabia que linhagem que era de vampiro Que ninguém era vampiro ainda Atacou... Vai atacar de novo? Não Esse aí correu... Exército machucado não vai querer atacar Beleza, todos os exércitos que sobrou do Gringor tá ali no norte ainda Silvânica atacar os homasferas... Vamos lá Eu vou me ferrar mais com isso, mas... Eu confio em você Caralho! O cara salvou o Zulfber O cara salvou o Zulfber sozinho O grande Maximilian Quando uma facção tá pobre tendo ultrapassas, você sabe que o negócio tá... Tá feio mesmo... Olha lá... O grandissíssimo Taurox... Touro de Bronze... Literalmente grandissíssimo, já com o bicho gigante... Conquista de Vachinar já fazendo o segundo exército, pra mim encher o saco... O Manfred, você não quer entrar com esse cara não, na moral? Flutuar no mar... Flutuar no mar... Guardição... Aqui... Tô indo a pergaminha... Tira o movimento dos caras... Tira o movimento dos caras... O que? O que? Que tá com o exército cheio... E pra oito picos... Com certeza tô montando algum exército lá... Não, até aqui não... Onde ir pra cá também, vai? Ih, rapaz... Chegou... Chegou os rapazes... Chegou os rapazes extremamente motivados aí... Valeu, Hellen, pela rede... Sejam todos bem-vindos... A sexta-feira, Três dos Vampiros... Perdi uma carruagem... Perdi meus espíritos... Meu espírito tá vivo ainda... Perdi uma infantaria... Hum... Eu não posso recrutar a guarda-tomba agora... Tem que achar um... Totemzinho... Tá aqui, pode atacar a cidade de Trogue... Vamos limpar a Norska... Mas é que tem esse áudio do Gringor gritando que ele quer colocar como toque de céu... Eu acho que eu tenho ainda... Não sei se tá só na nuvem agora... Mas eu consigo baixar qualquer coisa... Me lembra no private do Discord que eu te mando... Ahn... Vem pra cá... Usando com sono sub de level... Estou realmente com sono neste momento... Então tá tudo... Tudo se encaixando... Não vou libertar a facção de Norska... Ícone da maldição de ferro... Esse item encantado... Feito com a bala de canhão... Que matou o famigerado da necromante... Gabriel do Morte... Confero a portador... Vantagens contra o projeto... E das máquinas de guerra... Fim da ruína... Forças sombrias e corruptoras... Não são bem vindas aqui... Conquistou vitória sobre o Khaos ao Norska... Várias vezes... Várias vezes voltar com guerrilhas... Caos e Norska... Ahn... Não dá pra fazer marcha aqui... Você dá... Mas a gente vai estar ainda... Nas ruínas... Aí é um problema... Quantos povoados aí... Isso aí ainda tem... Eu odeio ter que invadir Norska... Quando você toma a corrupção do Khaos... Odeio de paixão... Vamos melhorar as magias agora aqui... Com os últimos dois pontos que a gente vai ter... Momonga... Pode pegar minha posição... Pode usar seu... Espaço pra vir em marcha pra cá... Edward... Acho que você não vai precisar fazer mais nada por aqui... É... Volta pro Totem... Pode ser esse Totem aqui... Aqui deve ter... Espectros... Vou mandar você pra caçar... A galera do Conquista de Vashnar... Estão me enchendo o saco... Mais espíritos... Eu posso substituir... Toda essa galera aqui agora... Vai ser melhor ficar só com essa aqui... Já que os status deles são melhores... Sucesso crítico... Boa... Mais três... Só pegar ali a... Bagagem de tirar a presença... Eu falo de corrupção... Na ordem pública... O necrótico é na mira de um sucubo... Que ama e vive pra matar ele... Com aquela vida de maga é foda... Mas ele ainda é... Resistente a dano necrótico... Ué... Aí é meio que stonks... Tudo isso morre... O que você quer? Não... A campanha dele comparada com a minha... No turno 80 me fudendo... Ele no turno 122 dominando o mundo... Hellring... Seu problema chama... Linhas de suprimento... Tire isso do seu jogo... E seja feliz... Não se estresse à toa... Ahn... Tá... Ataca aqui... Destrói-los! Traga a guerra! Ataca-los! Ataca-los! Bom agressor... Já li muitas vezes... Não precisa ler de novo... Ainzoghul subiu de level... Coloca... O que? Defesa cor para cor... Pode ser... H-MENON subiu de level... Já tem a carruagem no máximo... Pode colocar aqui... Gabriel... Já tem a carruagem também... Já tem a canalizada de arcano... Já... Nagashi... Andrei... Carruagem de corpos... Mago... É... Sopra da Morte... Ahn... Linha de suprimento é o que aparece esse negócio aqui ó... Hellring... Aqui em cima... No caso... Depende da facção... Por exemplo... Vampira aparece como difusão da magia... A cada número de exércitos que você aumenta... Você... Ganha uma porcentagem de manutenção adicional... Então vamos supor que você montou um primeiro exército... Seu zumbi custa 20... No seu segundo exército... O zumbi... Sei lá... Passa a custar 50 ou 100... No terceiro... Um zumbi custa 200 a 300... No terceiro exército... De 400 a 500... O mesmo zumbi bosta... Então é basicamente isso... Ahn... Põe aqui... Mais um monte de ponto... Ifrit... Liderança... Aqui... Aqui... Sim... A máquina não tem isso... Fora os outros trapaços que ela tem... Aqui... Eu até deixo habilitadas... As trapaças... Mas... Linha de suprimento... Eu odeio... Odeio de paixão... Esse aqui já está construído... Os pilares de Gruni... Pode fazer... Esparar corrupção... Ah... Eu odeio de paixão muitas coisas... Força do ódio... Que move minha vida... Já dizia a Malos... Com ódio... Tudo é possível... Ahn... 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 O que esse exército é a guardição... É... A resolução automática... Me deixa na dúvida... Mas eu vou deixar a máquina... Controlar essa aqui... E a gente ataca com esse primeiro exército... Por que que não deixou salvar? Eles vão salvar... Vem구요... Vem lagarta... Zumbi... Peguei... Vem... dos anões esqueletos, faça das outras raças também. Algumas versões, isso vai ficar legal. Grande Ludwig, Galã, sedução. Solta aquela risada para a galera. Da risada. É na hora que seleciona ele que ele dá risada. Poxa, o que? Como? O que? Oi? Ah, é o idol renegado atirando a gente. É, não tem zumbi para destrair ele. Socorro! Nossa! Ok, não dá para esperar. Vamos para cima deles. O bicho atirou metade da vida dos meus cavaleiros. Carrega a batalha sozinho se deixar. Olha! Eu adoro esses idol renegados diferentes. Deu para desviar mais ou menos. Mas agora já está tudo machucado, então só vai lá se matar, bicho. Eu sei que a gente grande vai lá incomodar o idol renegado. O idol renegado vai lá incomodar o idol renegado. Nossa! Ele matou o javalheiro dele inteiro com esse tiro. Assim, a gente também, né? Mas o javalheiro dele também foi o arpado. Ele tem um basilisco que eu mataria com a minha cavalaria se eu tivesse o cavalaria ainda. O mestre necromancer! O que? Gente, como vocês são lentos. Sopro gélido... Sopro gélido... Espera, o que? Em volta de si. Em volta de si. Alcanço todo o mapa. Ok... Ok... Isso explica muita coisa e tem que comentar algumas coisas para entrar no mod. Isso ai não devia pegar o mapa inteiro não mesmo. O mestre necromancer! O mestre necromancer! Sopro gélido normalmente quando você está perto, né? O mestre está soprando em você. Faz mais sentido. Por isso que a gente está aqui 100% de velocidade. Todos antes de nós. Nós vamos perifer. Eu me movei, Swing! Por uma vez! Eu estou em sua filha! O mestre vai nos juntar! Eu me movei, Swing! Por uma vez! Eu estou em sua filha! O mestre vai nos juntar! O mestre vai nos juntar! Eu vou até passar aqui vocês porque eu preciso de vocês. Vocês são antigranas. Pena que eu estou tão rápido, né velho? Tem que ir rápido! 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 Agora! Nao! Ataque foi para a corra da carrocha é para zero! Ataque foi para a corra da rocha! Tá todo mundo lento por causa da hora do gigante de gelo ali. Que não deveria estar confiante de todo o mapa. Porque senão fica muito roubado! Tira tudo isso de velocidade no mapa inteiro. Perto eu até entendo mas... Tudo isso... Agente alcança do mapa! Não sabia que estava pegando mapa inteiro, deixa que eu julguei aqui com o Quinozaia, vou comentar na parte do mod lá depois, não posso esquecer. Não precisa ser tão grande o alcance. Que confia de 1, 2, beleza. Entendido, vamos ter um bom dia. O bicho está livre, fodeu. Artilharia 4.000 ali. Pegue o pombo. Eu nunca me senti tão rápido na minha vida. Eu me move, Swig. Aqui já pegou o nosso anti-grande, então esse basurisco vai de base. Tem duas formas desse cara fazer o sopro género. Fazer ele acontecer, quando ele atira o projétil e acerta, e fazer tipo status. Ah, você atingiu, pegou status e sopro género. Que aí você ganha essa penalidade. Ou alcance perto dele mesmo, que é tipo da carruagem aqui. Das skills, por exemplo, assim ó. Essa aura em volta. Mas no mapa inteiro, não dá não, bicho. Eita, ele limpou metade da humanidade minha ali. Ou chegando perto dele, pelo menos. O basurisco sai ao vivo. A vida tem que acabar! Estabe-o! Estabe-o! Puta na mainidade minha ali, tranquilo! Sabe daqui... Ainda bem que eu tenho dois airsso viola, né? Poxa! Esse aqui machucou, bicho. Esse mal dito gol allegiance, nos deixa lamp aqui. Eu já adoro as animações desse bicho, né? Ele acaba lá, viu? Não. Agora! Com haste! Eu me passo, Swift! O golem vai ganhar sozinho! 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 O golem! Mas é meio difícil! O golem vai ganhar sozinho! 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 Esses anões do caos aqui, estão com 4 povoadas, gostam de mim, estão com uma esfera, com o caos e com o Norsk Malekith passeando foda-se, veio fazer um tour aqui no velho mundo Não, acho que é isso, mexeu todo mundo já Passar só mais esse turno aí, estou de veras cansadito, preciso de uma noite de sono Mas hoje sexta-feira tem live na par da tarde, até de noite, padrão Só vou confirmar que não tem nada na faculdade para fazer Porque essa semana é a reta final de treinar trabalho, basicamente Então não posso vacilar Aí nas férias quando tiver essas preocupações aí fica mais de boa para fazer as lives, vídeo, caramba Não tem estresse de faculdade e AD, fingindo que está me ensinando e eu fingindo que estou aprendendo Caraca, esse Maximilio é muito bravo, velho O cara salvou o Zufo por ali, velho Meu herói É, ele está indo para o Forja de Latão É a única cidade que não tem muralha aqui perto que ele consegue atacar com o Zufo por ali, velho A menos que obviamente tenha um lote de zumbis ali A menos que obviamente tenha um lote de zumbis ali Beleza Só botar o ponto aqui da Marcela Temer, para ela subir de level Vamos encursar a infernal para ela ficar voando junto com o Namorico dela E vamos salvar aqui